Olá pessoal, tudo bem com você? Espero muito que sim, sério mesmo. Hoje eu vou te mostrar como você pode fazer essas softbox que estão aparecendo aí, que é uma opção bem barata para você deixar seus vídeos com muito mais qualidade, até porque a iluminação é algo essencial que faz toda a diferença, e que se você trabalha com isso, seus conteúdos vão ficar muito mais profissionais e bonitos visualmente. Serve também caso você queira bater fotos de looks ou de um produto, enfim, olha a diferença que ela faz no vídeo com e sem. Eu tenho certeza que vai te ajudar e é bem simples de fazer. Vem para o passo a passo. Para fazer a estrutura da softbox, vamos usar papelão. Eu usei quatro pedaços e demarquei um lado maior que outro para fazer um trapézio, como nessa figura que está mostrando aí na tela. O lado menor vai ser encaixado na fonte de luz, e quanto mais você deixar a abertura grande, maior vai ser a área que a iluminação vai abranger. Gente, a minha caixa ficou assim, tá? Eu já coloquei ela do jeito que eu quero ficar, desse tamanho mesmo, então até que eu já passo as medidas para vocês. Vou com as calhadas. Ela ainda está aberta. Bom, vou mostrar para vocês o tamanho. Essa parte aqui ficou 28 centímetros. Essa parte aqui do lado ficou 32 centímetros. Essa parte aqui de trás eu coloquei, ó, 19 centímetros. Parece que está torto, mas é porque eu ainda não fechei. Vocês podem ver que ainda está aberta, porque eu ainda vou colocar o papel alumínio. E o que acontece? Eu queria que essa parte fosse mais em cole, ó. Ela é assim, eu queria que fosse mais em cole, só que tem que ser esse tamanho para caber ali na luminária. E eu coloquei como se fosse umas cantoneiras aqui de papelão, porque foi a única forma que ficou realmente assim, dá para manipular. O resto tudo saiu, eu coloquei essa fita grossa, eu coloquei cola, todos os tipos, e ela sempre saía, descolava. Então eu coloquei isso aqui. E agora eu vou colocar esse papel alumínio aqui. Eu vou colocar com a fita mesmo, porque eu acho que é o jeito mais seguro que vai dar certo, e que vai ficar mais prático. E vou começar a forrar esse plástico com o papel alumínio. Ou pode ser o papel alumínio, papel metálico, enfim, qualquer papel que tenha esse efeito assim, ó. Esse aqui foi 3, 4 e pouco, tipo, bem barato assim, porque você não vai usar só uma vez aqui, né? Você vai usar para as outras coisas da sua vida. E especificamente, esse papel aqui, ele é 30cm por 7,5m. Então dá certinho aqui. Bom, então eu vou começar a colar. Bom, por aqui como eu fiz, né? Então... Gente, na hora que vocês forem usar o papel alumínio, vocês têm que ser muito cuidados para vocês usarem o certo. O lado certo desde esse aqui. E cuidado para não amassar, porque ele é bem fácil de amassar. Eu vou tirar a medida. Gente, cortei. É, foi exatamente o tamanho, ó. E agora eu vou colar com muita cautela. E qual fita? Ó, gente, eu coloquei 3 fitas, uma em cada lado. Algumas partes ele ficou bem amassadinho, mas acho que deu para o gasto. Eu vou colar aqui do lado e colo o resto e já mostro para vocês. Colei todo o papel. Ele ficou assim, ó. Algumas partes dá para ver que está meio amassado, mas é porque é muito difícil colar ele retinho assim, ele amassa muito fácil, mas já está todas as partes encapadas. E aí 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 Vamos lá. E eu comprei esse tecido TNT branco pra colocar na frente da luz. Ele é super baratinho, a medida tem que ser suficiente pra tampar a parte da frente da softbox inteira. E ele serve justamente para difundir e suavizar a luz. É essencial e faz total diferença. Ideal pra luz não ficar tão bruta e com sombras no objeto que você vai filmar ou no próprio rosto. E sim, o ideal é que seja TNT, porque outro tipo de tecido ou outra cor pode tampar totalmente a luz e causar o efeito contrário, prejudicando aí a eficiência da sua softbox. A iluminação que eu tô usando, né, pra encaixar a softbox é essa aqui. São dois tripés de iluminação. Então, esse aqui originalmente era da minha mãe. Ela trabalhava com estúdio de fotos, então ela tinha aquelas sombrinhas. E como essas sombrinhas não são lá muito boas pra vídeo, que difunde muita luz, eu resolvi usar elas pra fazer com a softbox e vai me ajudar bastante. Então, eu estou aí usando, reciclando, né, essas luminárias que estavam paradas há muito tempo. Normal, só encaixar uma lâmpada comum. Pode ser qualquer lâmpada. Aqui, especificamente, é na tomada. Claro que não é todo mundo que tem, né, essas luminárias. Mas você pode estar usando aquelas luminárias de mesa, só encaixando a softbox, uma lâmpada de embutir. Enfim, tem muitas opções dessa questão da iluminação. Muitos jeitos de você, né, fazer uma gambiarra como eu fiz. Aqui em casa, a gente também tem esse modelo que também vai na tomada. E é uma lâmpada num fio, assim, não. Mas tendo isso, ou uma lâmpada comum, você pode fazer um suporte de PVC pra encaixar a sua softbox. E esse foi o resultado. Como vocês podem ver, eu pintei uma de preto. Com o tempo de uso, a tinta desgastou um pouco. Mas você pode, desde pintar até encapar, deixar no papelão mesmo. É opcional porque é mais uma questão de gosto e estética. Não muda nada no funcionamento. Inclusive, eu deixei uma sem nada pra mostrar aí. E elas são super funcionais. Estão me ajudando muito com os vídeos. E se você grava, principalmente com o celular, vai ver uma diferença enorme na qualidade dos seus vídeos. Se você assistiu até aqui, né, já deixa seu like. Que dessa forma você também me ajuda. Confira aí os outros vídeos do canal. Que vão estar aparecendo aí na tela. E também as minhas redes sociais estão na descrição desse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!